Foi! Passa mais baixo! Tá! Acelera! Qualquer coisa você chama! Vai lá para o outro lado Passa aqui na pista um rasante Isso Vem mais, passa reto aqui, passa por mim Ae, voa mesmo, sem dó Piloto Vem para o pouso Esquenta a cabeça comigo de jeito nenhum Vem para o seu pouso Ae, pilotão Vem para o pouso Vem para o pouso